Oi, oi galerinha! Voltei! Voltei com mais uma delícia para você fazer aí na sua casa. Esse bolo de fubá fofinho, que também é super prático, rápido e fácil de fazer, porque meu sobrenome é Facilidade, gente. É um bolo super delicioso você fazer no café da manhã, no chá da tarde. Espero muito que vocês gostem. Os ingredientes, a quantidade certinha, vou deixar no link aqui embaixo para acompanhar essa receita comigo. Vamos lá! Vamos precisar de ovos, açúcar, leite, fubá, trigo e óleo. Esqueci do óleo. Vamos bater tudo que é líquido. Vamos bater os ovos, o leite, o óleo e o açúcar no liquidificador até ficar uma massa homogênea. Depois disso, vamos acrescentando aos poucos o trigo e o fubá. Ele vai começar a engrossar, então você pode mexer com o auxílio de uma colher até incorporar tudo na massa, ok? Depois disso, depois de mexer, 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 é só bater no liquidificador até juntar tudo, o fubá e o trigo. Depois disso, é só colocar numa travessa, numa vasilha que você tiver de plástico na sua casa e colocar o fermento e mexer, 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 mexer para incorporar o fermento na massa. Vamos untar uma forma, pode ser redonda, pode ser quadrada, com óleo e polvilhar açúcar. Despejar a massa na forma e colocar para assar. Dependendo do seu forno, é de 45 minutos a uma hora. Depois, gente, é só deixar o milagre acontecer, né? Um bolo super fofinho ou, no caso aí, ou esperar ele dourar também. E tá pronto, gente. Acabou! Só isso! Você pode colocar uma cobertura de chocolate, lixo condensado, coco, do jeito que você preferir. Mas eu fiz simples mesmo, mas você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei, compartilhe aí com as pessoas, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.